Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma colisão entre um caminhão com placas de Francisco Beltrão e um veículo Gol com placas de Ampere terminou na morte de um homem e deixou outras três pessoas feridas. O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 26 de maio, na PR-281, em Planalto, no Paraná. Segundo informações do portal 163, o caminhão seguia sentido Capanema, quando o condutor tentou uma ultrapassagem e acabou colidindo contra o Gol, que seguia no sentido contrário. A batida foi tão violenta que o caminhão e o Gol foram parar fora da rodovia. Quatro pessoas estavam no veículo Gol. Segundo relatos, as vítimas eram da mesma família. Quem conduziu o carro era Valmir Schneider, de 51 anos. Valmir não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente. Uma menina de oito anos, um menino de cinco anos e a mãe das crianças, uma mulher de 44 anos, ficaram feridas. As vítimas foram levadas ao hospital. No caminhão, viajava um casal que não se feriu. O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Estadual, que acionou a criminalística e o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Queimando as vítimas as vítimas! mois a drinking! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto